Eu nunca conheci alguém que tivesse levado porrada. Todos os meus amigos são campeões em tudo. E eu, tantas vezes rélis, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu que tenho sido ridículo e absurdo. Que tenho enrolado os pés. Publicamente nos tapetes da etiqueta. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não me calo, tenho sido mais ridículo ainda. Que quando surgiu a hora do soco, me tenho agachado pra fora das possibilidades do soco. Eu verifico que eu não tenho par nisso tudo neste mundo. Eu sou um desajustado social. Todas as pessoas que eu conheço, são todos príncipes. Príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém uma voz humana, que me contasse não um pecado, mas uma infâmia. Eu estou farto de semi-deuses. Onde é que a gente neste mundo? Será que sou eu que sou vil e errôneo nesta terra? Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que sou vil. Literalmente vil. No sentido de mesquinho e infame da vileza. Maisiflas da vileza. Você precisa fazer nossas foder? Você precisa buscar nossas palavras?